Olá, eu me chamo Catiane Souza, eu moro no Ceará, sou tecnóloga em alimentos e bom, vim falar para vocês, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso Imersão e Consultoria de Alimentos, que é onde a Mayara ensina como se tornar uma consultora em serviço de alimentação. Bom, a minha experiência foi incrível, a Mayara tem uma didática excelente. Todas as minhas dúvidas que foram surgindo na graduação, após eu me formar, com a ajuda da Mayara, eu venho conseguindo sanar, que ela explica todo o passo a passo de como se tornar uma consultora, explica toda a documentação, as legislações, exatamente tudo. Então, estou passando aqui para agradecer todos os ensinamentos, todos os aprendizagens, estudos adquiridos com a Mayara. Gostaria de agradecer a Mayara e toda a equipe por todo o suporte necessário que foi dado durante esse tempo de curso e eu sou muito grata e gostaria de dizer que eu aprendi muito sobre consultoria e fica aqui o meu agradecimento e eu super indico o curso. Obrigada, Mayara.